salve salve pessoal mais uma vez aqui gravando aqui nas redondezas do centro de fortaleza pessoal fazendo aqui alguns videozinhos encontrando aqui em frente é fórum né presidente castelo branco justiça federal vamos aí com mais um videozinho bacana mostrando aqui um pouco de centro de fortaleza centro de fortaleza aqui pessoal tá funcionando normalmente o horário de funcionamento até as quatro da tarde algumas coisas ainda que continua em local muita pouca coisa mas você que fortaleza está funcionando normalmente tentando aqui na floreando feixoto essa rua aqui ó o floreando feixoto o hotel e mais ou menos aí a praça praça do ferreira né logo aí a frente tem um trecho em obra eita agora é driba que entra nesse trânsito não é muito carro floreando feixoto grande abraço aí para o meu amigo bois manico grande abraço aí para o meu amigo gb imagens aéreas grande abraço aí grande abraço aí para todos os nordestinos continuando aqui na floreando feixoto hoje são 13 de maio de 2021 deixando aqui um grande abraço também para o meu amigo givanilson berg né de recife e várias lojas aqui pessoal muitas lojas logo aí a frente tem a pracinha praça do ferreira né agora essa farmácia que casa pio tempo de chuva a gente não vê tanta movimentação aqui na praça não mas quando é normal movimentação aqui é grande praça aqui é o coração do centro de fortaleza né esse aqui é o relógio da praça um relógio aí bastante histórico tá funcionando ainda são exatamente aí 1h45 da tarde acho que essa área aqui tá com o perfeito aí naqueles tinha um jogo d'água aqui muito bonito na época a gente tá precisando de uma manutenção já nessa área de cá né é um ponto bastante histórico tem um prédio aqui também bastante antigo viu tudo bem aqui a frente aqui tem o cine teatro seccute né sinos é sim são luís quer dizer pessoal aí logo aí a frente tem muitos moradores de rua aí e aí é isso aí pessoal sejam todos bem vindos a isso meu de canal agradecer a participação de cada um de vocês já deixando aí meu grande abraço a todos os inscritos do canal sejam todos bem vindos a isso meu de canal esse aqui é um canal que mostra aqui um pouco de ruas e paisagens de fortaleza né vlog de tudo né olha só a quantidade de pombos diz que esses pombos aí traz doença né a quantidade menino a quantidade de pombos tem uns aqui que já até é doente até gatos aí pessoal gatos logo aqui a frente aí tem uma das farmácias mais antigas aqui do centro e achuelo é padaria romana né padaria romana essa aqui é a farmácia mais antiga que tem aqui né que é a drogaria farmácia Oswaldo Cruz é a farmácia mais antiga aqui do centro farmácia FTB que capacete do cara cá lá na frente onde aconteceu um acidente né parece que já ia brabo aí na moto aí capacete ele caiu o colega meu aí mandou mostrar aqui um pastelaria eu acho que fica nessa rua aqui é o Oscar Nole né grande amigo Oscar Nole aí um grande abraço pro Oscar Nole a moto que ele passou indignado porque o pedra estava passando aqui na faixa acho que ele achou ruim muitas roupa aqui muitas roupas aqui para essas roupas bonitas o centro de Fortaleza casa de Fátima drogaria muitas lojas aqui lojas de roupa roupa bacana aqui é o lanche o passe do lanche né pastelaria o passe do lanche é isso aí pessoal vou voltando aqui sentindo aqui a praça deixando aí meu grande abraço aí também para o canal e as aventuras de Maria Letícia de Portugal isso dá para mim até ali a praça José de Alencar né isso aqui é a praça do Ferreira aqui tem muitos pombos mesmo tem muitos pombos gera aí umas doenças né peço aqui várias vezes a gente está funcionando centro de Fortaleza e aí e aí e aí Tenta roupa bacana aí, ó. Isso aqui é a Rua Guilherme Rocha. Rua Guilherme Rocha. Casas Freitas. Casas Freitas. Fico com vergonha assim de perguntar o preço, pessoal, das roupas. Perguntar e indo comprar, né? Fica... Fica meio feio, né? Dá roupa bacana aí, ó. Tudo funcionando normalmente, pessoal. América Presentes. Lógico aqui à frente, pessoal. Praça José de Alencar. Praça aí foi inaugurada há pouco tempo. Logo mais à frente tem o Shopping Metrô. Também tem o... Metrô José de Alencar. E aí Tá? colocar alguns bancos aqui na praça e aí a estátua de José de Alencar né a gente tem bastante história com essa praça tem ali algumas letras que não dá para entender tá apagada, faltando alguns numeral não dá para identificar ali a data né logo aí a frente pessoal o teatro José de Alencar eu acho que no momento ele não está funcionando o momento ele está fechado logo aí a frente está aí o hotel Lorde Hotel né Lorde Hotel vou até ali a praça da Lagoinha pessoal até a praça da Lagoinha olá 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 E aí que fica o shopping É o Metrô, né pessoal Metrô José de Alencar Aqui é a Praça da Lagoinha Isso que ainda é a continuação da rua Guilherme Rocha Essa aqui é a Praça da Lagoinha Botar aí uma guarda municipal Ó, essa praça aí há pouco tempo Ela foi reformada, pessoal A situação aqui não já tá? Tá tudo quebrado de novo Alguns anos aí que ela Passei por uma qualificação Mas a situação aqui também já tá Tudo quebrado de novo Colchão aí em cima dos bancos Colchão aí em cima dos bancos Colchão aí em cima dos bancos É, João Nogueira Jucá Com uma pichadura aí Picharam aí as letras E é isso aí, pessoal Que passa aqui várias linhas de ônibus Que é o Passa aqui umas linhas aí que vai pra cá o caia, né? Com o buco Então a maternidade césar caos, né? Logo aí à frente Logo mais à frente aí tem o Beco da Poeira, né? As lojas aí do Beco da Poeira E eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal Eu não vou ali no Beco da Poeira Eu vou pra casa agora Pra vocês aí um forte abraço E até um próximo vídeo Se Deus quiser E até a próxima E até um próximo vídeo